Que agora vai falar da SC-401. Essa rodovia estadual é a que tem o maior fluxo diário de veículos em todo o estado de Santa Catarina. Nós temos o trecho que todos conhecem que leva às praias do norte, mas a SC-401 começa na costeira do Pirajubaé. Essa rodovia pertence ao estado, mas a Prefeitura de Florianópolis quer municipalizar, assumir a manutenção e reforma. Mas para isso acontecer, a Prefeitura quer que os recursos do estado sejam liberados para o município. Tem reportagem da Fabiane Pazza sobre esse tema e você confere comigo aqui no Balanço. O crime completou três anos. Depois de atropelar e matar o jornalista Roger Bittencourt, o motorista que conduzia o veículo que saiu da pista e atingiu o ciclista foi para o Banco dos Réus. Homicídio e tentativa de homicídio resultaram na condenação a sete anos de prisão contra Gustavo Chardozin. Na SC-401, onde o caso aconteceu, nada mudou em três anos. Ao longo de toda a rodovia, quase não há faixa exclusiva para ciclistas. A gente observa no caso da SC-401, que seria fundamental, porque é um meio muito utilizado pelos moradores da região, principalmente do norte, e mesmo da região central, e que hoje está completamente desassistido naquela área ali. Investir nos espaços para ciclistas é só uma das necessidades urgentes na rodovia estadual que liga o norte da ilha ao centro. Para a travessia de pedestres, são apenas três passarelas ao longo de 19 quilômetros. O transporte motorizado, por sua vez, sente os impactos da falta de manutenção. O doutor em engenharia de transportes explica. Em quase 50 anos, a partir da inauguração, a vocação da rodovia mudou drasticamente. A cidade acabou transformando aquela área, que era uma via rural, é uma via rural atualmente, numa região muito urbanizada. Então, no mínimo, há que se fazer ou um processo de municipalização ou um trabalho bem integrado entre estado e município, de modo que você possa constantemente estar atualizando a forma ou as condições de circulação naquela área ali. A rodovia estadual mais movimentada de Santa Catarina tem fluxo estimado em 60 mil veículos por dia. É também uma das mais perigosas. Ao passo que os reparos só têm acontecido de forma emergencial e em pontos isolados. Enquanto uma obra maior aguarda a liberação de recursos. Hoje, o projeto de revitalização da SC-401 está nas mãos do Departamento de Infraestrutura do Estado. O documento, feito há dois anos, está defasado e depende de uma nova análise técnica para passar por revisão. A estimativa é que sejam necessários mais de 33 milhões de reais para todas as intervenções. A execução ainda não tem prazo para sair do papel. Concluí o que está em andamento. Então, esse é o nosso foco. Existem diversas obras até paralisadas ao longo do Estado. Então, eu tenho dedicado mais de 90% do meu tempo, desde que eu assumi, em tentar destravar o que está parado. Essa é a prioridade de um. Porque a gente entende que obra parada é mais prejuízo ainda. Eu estou comendo o recurso que poderia estar sendo jogado em outro local. A Prefeitura de Florianópolis diz que está elaborando estudos sobre as condições e os custos de manutenção das sete rodovias estaduais que cortam a ilha. O interesse em municipalizar os trechos foi retomado e é tratado dentro da Secretaria de Infraestrutura. A gente tem a certeza que a Prefeitura consegue fazer a melhoria e a revitalização dessas rodovias mais rápido, com mais eficácia, melhor e mais barato. Portanto, o grande beneficiado em uma parceria desta maneira é a população florianopolitana. Mas a questão financeira segue como empecilho. Sem a garantia de recursos estaduais, a Prefeitura já adianta. Não tem condições de arcar com a responsabilidade. Nós temos interesse na municipalização, mas obviamente que nós precisamos dos recursos para a sua revitalização e depois dos recursos para a manutenção mensal. Mas eu tenho a certeza que vamos gastar menos e as rodovias vão ficar muito melhor do que estão hoje.